Bom pessoal, agora na tela do computador aqui, vou mostrar para vocês o sisteminha, beleza? Então vamos lá. Esse sistema pessoal, ele foi desenvolvido na linguagem Java, tudo bem? Com o banco de dados MySQL. Lembrando que você aluno do curso, nós vamos aprender a fazer esse tema do zero, tudo bem? Do zero, desde criar o projeto no NetBeans aí, criar o banco de dados tudo do zero. Vamos lá então, esse sistema pessoal, ele foi desenvolvido orientado a objeto, legal? E em camadas, tá? Onde eu tenho aqui a camada de acesso a dados, tenho aqui a camada da conexão, tenho a camada modelo, tenho a camada de view com as nossas telinhas aqui. Tranquilo? Temos as bibliotecas aqui que eu utilizei. Então ele está todo desenvolvido em camadas orientando o objeto para que você veja na prática como funciona. A orientação objeto, os conceitos da orientação objeto na prática, beleza? Vamos lá então. Então eu vou rodar o sistema aqui, vou apertar o play, ele vai rodar o sistema. A primeira coisa que ele vai pedir é a autenticação do usuário, que seria o login. No banco de dados pessoal, eu tenho aqui já dois usuários cadastrados. Eu tenho o Ricardo e tenho a Maria, tudo bem? O Ricardo, ele é um vendedor, a Maria é gerente. O nível de acesso do Ricardo é o usuário e o nível de acesso da Maria é o admin. Então nesse sistema pessoal, eu criei e vou ensinar vocês a criar um sistema simples aí de permissões de usuário. O usuário admin pode acessar todas as telas e o usuário, o usuário, ele tem algumas limitações. Legal? Lembrando que durante o curso eu mostro para vocês como a gente faz essas limitações. O legal pessoal desse sistema é que é legal que você pode usar como base para fazer o seu trabalho de TCC, né? 90% dos trabalhos de TCC são sistemas que fazem controle de vendas e controle de estoque, né? Então aqui você já tem toda a base para você melhorar, implementar coisas novas para que você consiga entregar e facilitar a sua vida ganhando tempo aí na faculdade. Então primeiro pessoal, eu vou logar com a Maria, tudo bem? Maria, senha 123456. Então, maria.gmail.com 123456, clico no entrar, seja bem-vindo ao sistema. Pronto, abriu o sistema. Aqui eu tenho o menu principal, onde ele já puxa aqui o usuário que foi logado. Tem aqui os menus, tudo bem? Tem o menu de clientes, funcionários, fornecedores, produtos, vendas, configurações, isso aí. Aqui tem uma imagem de fundo, pessoal. Muita gente não sabe trabalhar com a imagem de fundo aqui num frame no Java. E olha que legal, se você diminuir ou aumentar o seu formulário, ele se ajusta, né? A imagem de fundo, ela se auto-ajusta aí com o tamanho da sua tela. No curso você vai aprender a fazer isso daí. Outra coisa também que eu mostro, pessoal, é a parte de teclas de atalho, né? Então aqui eu coloquei uma tecla de atalho no controle de vendas, que é o Ctrl-P, no controle de clientes, né? Se eu clicar Ctrl-P, ele abre a telinha de clientes. Todas as telas, pessoal, ele tem esse mesmo layout, tá? Tem os dados pessoais. Temos aqui a pesquisa, a consulta, né? Que nós podemos implementar aqui, ó. Conforme eu vou digitando, vou colocar aqui, ó. Yuri, ó. Conforme eu vou digitando, ele vai filtrando pra mim os dados. E se eu clicar, ele já manda pra cá, pra essa aba, com todos os dados preenchidos. Legal? Uma coisa muito bacana também que eu implementei nesse sistema e vou ensinar você a implementar é a pesquisa de CEP, pessoal. É a pesquisa de dados de endereços via web service. Por exemplo, ó. Eu vou dar um novo aqui pra ele limpar e vou colocar um cadastro normal aqui. João. João. Vamos colocar o e-mail do João. João. Arroba gmail.com. Gmail.com. Qualquer telefone. Qualquer telefone fixo. O CEP. Agora eu vou digitar um CEP. Olha lá. 18, 133, 400 e vou dar enter, ó. Ele vai dar um delayzinho. Opa. Ele não achou, ó. Não encontrou. Vamos colocar. Errei, né? 18, 133, 400, enter. Olha lá que bacana. Se ele encontrar, ele faz o quê? Ele traz todos os dados, os dados da internet baseados nesse CEP, né? Daí você coloca o número e continua aqui o cadastro, né? Vou colocar 444, vou colocar 555, vamos colocar aqui 666, passo pra cá, 777 e salvar cadastrado com sucesso. Beleza? Mas já temos aqui pra gente poder fazer a consulta. Essa é a tela de cadastro de cliente. A tela de cadastro de funcionários, pessoal, tem aqui o nível de usuário. A única diferença. Cadastro de fornecedores. Temos aqui bem parecida também, né? Todas implementadas as buscas, os selects, né? A parte de produtos, temos aqui a consulta de produtos, onde você já consegue consultar um produto. Ao mesmo tempo, você cadastra um novo produto. Tudo bem? Tem aqui a parte de fornecedor. Então, quando você cadastra o fornecedor, eles já vão aparecendo aqui todos os fornecedores cadastrados no banco de dados. Vale lembrar que o de produtos, pessoal, se a pessoa clicar em controle de estoque, eu tenho a possibilidade aqui de pesquisar um produto e colocar mais quantidades a esse produto. Então, por exemplo, aqui. Eu tenho aqui caneca, por exemplo. Quantidade, ó. Eu tenho 26 canecas no meu estoque. Se eu colocar 10, que eu comprei mais 10, clicar em adicionar. Ó lá. Produto atualizado. Agora eu tenho 36 unidades da caneca. Legal? Então, é bacana, pessoal, que já é uma base para você poder fazer essa parte de controle de estoque, né? De uma forma bem simples, objetiva. Existem formas melhores de fazer isso. Tá? Mas não deixa de ser uma forma aí simples, prática, rápida aí que você consegue aplicar no seu projeto e depois melhorar. Lembrando, pessoal, que toda vez que a gente faz uma venda, ele vai baixando o nosso estoque. Tudo bem? Então, controle de estoque, consulta, beleza. Parte de venda, pessoal. A parte de venda, ó. Que bacana. Eu tenho aqui abrir o PDV, que é o ponto de venda. Aqui eu consigo fazer vendas. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um cliente, 3, 3, 3. Vou dar um Enter. Trouxe aqui o Joaquim. Já pega a data também, né? Vou colocar produto 6. Vou dar Enter. Bolacha. Já encontrou. Vou falar que eu quero comprar 10 unidades. Ó lá. Beleza? Coloquei a bolacha. Vamos colocar mais um? 4, ó. Caneca do Star Wars. Vou comprar 5 unidades. Adicionar. Olha que bacana. Conforme você vai adicionando no carrinho, ele também já vai fazendo a conta. Tudo bem? Já vai calculando o total. Depois que o usuário, ele já escolheu todos os produtos, ele vai clicar em pagamento. Abre a telinha de pagamento, onde ele pode informar aqui o valor, né? Alguma observação e finalizar a venda. Olha que bacana, pessoal. Bem simples, né? Já finalizou. Se eu clicar aqui em vendas, controle de vendas e colocar a data de hoje, hoje é dia 22. Vamos mandar ele filtrar desde o dia 1. Desde o dia 1 de janeiro de 2019 até o dia 22 de 2019. Vou clicar em pesquisar. E olha que legal, pessoal. Já vai mostrar aqui, ó, todas as vendas realizadas entre esses períodos aqui. Tudo bem? Ó, nossa, aqui é essa que a gente acabou de realizar. Lembrando, se o cara clicar na venda, ele abre uma tela chamada detalhe da venda, mostrando para o usuário, para o administrador, né? Quais foram os produtos que esse cliente aqui adquiriu nesta venda. Então, olha que legal. Nesta venda, ó, ele adquiriu dois produtos, as quantidades, os valores, o subtotal aqui, no total da venda de R$175. Muito legal isso aqui, né, pessoal? Então, você, nesse curso, pessoal, eu mostro de forma bem detalhada, devagarzinho, como a gente faz todo esse procedimento. São, em média, se eu não me engano, são 75 aulas que eu gravei em videoaula que você vai conseguir aí para a gente desenvolver esse sistema. Beleza? Uma outra coisa legal, ó, deixar aqui, se eu clicar em posição do dia, eu consigo digitar o dia, ó, 22 de 1 de 2019, clico em consultar, ele mostra o total de, em dinheiro, né, que foi realizado em vendas nesse dia, ó. Então, ó, no dia 22 foi realizado somente uma venda. E o total do nosso dia aqui foi de R$175. Vou clicar aqui, vou clicar em configurações, configurações eu consigo trocar de usuário, pessoal. Vou clicar aqui, ó, beleza? Ele volta para cá. Agora, eu vou logar com o Ricardo, ó. Ricardo, arroba gmail.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou clicar no entrar. Olha lá. Já identificou. E olha que bacana, pessoal. Nesta, na parte de permissão, eu vou mostrar que, olha que legal, como o Ricardo, ele não é um admin, ele não consegue ver a tela aqui, controle de vendas e nem posição do dia. Tá vendo que ele nem aparece? Existem essas duas opções. Você pode fazer ficar desabilitado ou simplesmente não aparecer. Legal? O resto é a mesma coisa. Tranquilo? Então, nesse sistema, pessoal, eu procurei fazer a base de que todo projeto de controle de vendas necessita. Beleza? E você aí, que está apurado em TCC, vai conseguir aí, provavelmente, baixar isso aqui, e melhorar, implementar e terminar esse tema do trabalho aí. Legal? Além de aprender bastante coisas novas aí. Beleza? Pessoal, então, na descrição desse vídeo tem dois links. Um link para você cadastrar e entrar na nossa lista de interesses de alunos para fazer o curso, que ainda não está disponível, mas em breve vai estar disponível. E o link para você comprar esse sistema no Mercado Livre. Legal? Comprando esse sistema, eu vou enviar para você o banco de dados e o projeto no NetBeans. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, você posta aí. Forte abraço e até mais. Fui. Fui. Fui.